Fiz um poema com palavras tão bonitas Caprichei bem na escrita, também fiz uma canção Fui no jardim, colhi as flores mais belas Margaridas amarelas e a rosa branca em botão Com muito gosto arrumei nossa casinha Da sala até a cozinha e carpito do quintal Rocei o pasto e consertei a porteira Enfertei a casa inteira como se fosse o Natal Lá na varanda amarrei de novo a rede Ajeitei bem na parede o quadro da Santa Ceia No chão da sala toda de terra batida Dei uma boa varrida e não ficou um grão de areia Na nossa cama pus a coxa de piquê Com as peradas de crochê que você fez tudo à mão Troquei as conhas com capricho e muito esmero As penas do travesseiro e palhas novas no colchão Chegou o dia em que você ia voltar Eu cheguei até chorar de tanta felicidade Levantei cedo, me arrumei com muito zelo Reparti bem o cabelo igual gente da cidade Botina nova que me apertava um pouco Calça de brim, ranca-topo e bigode bem aparado De lenço branco e camisa preta de lista Eu parecia um artista daqueles bem afamado E bem na hora que passava a jardineira Me deu uma tremedeira quando a porteira bateu Saí correndo lá pra banda da estrada Para ver sua chegada e você não apareceu A jardineira foi sumindo no estradão Levando a minha ilusão e a tristeza que ficou Foi só um sonho, sentei na cama chorando Hoje está fazendo um ano que você me abandonou